Todos os anos, uma grande multidão se reúne na Arena Monumental de Rancagua, no Chile, para acompanhar a final de rodeio. Um evento grandioso, que em termos de popularidade, só perde para o futebol. Tradição, esporte, lazer, seja qual for o motivo, o rodeio está no sangue, no ar que os chilenos respiram. É paixão passada de pai para filho e estampada no porta-retrato da sala. Se eu lhe posso transmitir minha experiência, meus erros e minhas virtudes a eles e seguir melhorando, isso é ideal. Tendo pouco tempo de competição esse ano, ele chegou à final de Rancagua e passou para o domingo com três duplas, sendo duas corridas por ele e uma corrida pelo filho dele. Bastam alguns minutos de conversa para entender que Gonçalo não vive do cavalo, mas não sobrevive sem ele. É uma relação tão forte e tão intensa que fica difícil de escrever. Melhor é ver. Bom, elas se sentem em sua casa e gostam muito que elas visitem. são muito atentas, por isso que de muito pequenas, de potranca, têm muito bom tratamento com a gente, estão muito acostumbrados. Então, se alguém entra ao potrero, a seu espaço, elas se sentem muito cómodas e carinhosas, se acercam. O Chalo é uma pessoa muito ocupada, ele tem muitos negócios, é uma pessoa muito ocupada, mas eu vejo ele com muito entusiasmo. Cada vez que participamos com algum animal, las cajanas, a gente comunica ele e a gente sente uma vibração muito forte dele. Eu acho que a genética é muito importante, também é muito importante conhecer a genética, conhecer a... A ver, a ver, os pais, as mãos, os avós, porque aí você conhece os caracteres. Muitas vezes há papéis, mas se você conhece os caracteres da genética, não é tão fácil. A apresentação dele é excepcional pela qualidade. Nós salientou muito o critério que ele está tomando para a seleção dos animais apresentados. Eu tenho a sorte de ter tomado vários cavalos de las cajanas, e a maioria deles tem esse temperamento. Que para a nossa modalidade, e acredito que para qualquer modalidade, é fundamental. A coisa que ele tem mais prazer é em colocar os cavalos dele à disposição, para que seus amigos montem, sintam e opinem e digam o que acharam. E foi esse sentimento que fez com que Gonçalo Vialconte a trouxesse para o Brasil grande parte de suas éguas de cria e reprodutores. E a vontade de ver esses animais trabalhando é tanta que o criador resolveu dar uma forcinha. Olha só o que vai acontecer no remate Las Cajanas no próximo dia 17. Todas as potras à venda no leilão fazem parte do projeto Genética de Campeões. E automaticamente concorrem a cinco carros zero quilômetro. A primeira prova será de 21 dias, onde o domador ganha um carro e o proprietário o outro. Sem dúvida, eu já falei para os meus clientes, ficar de olho, porque quem sabe não esteja ali, o próximo tripes coroado da rédea de novo. O Julito conseguiu um fato inédito, de mais de 20 anos da modalidade, é o primeiro cavalo a ser tripes coroado. Eu estou de olho no leilão. Além das 21 apotras, o criadeiro Las Cajanas traz também importantes mães. Las Cajanas Gente Amiga e Las Cajanas Lamparitas são exemplos. Cabe ressaltar que hoje estão aparecendo os frutos de éguas das cajanas vendidas no Brasil. As Cajanas Lamparitas são exemplos.